Sabe aquele sonho, aquela promessa de Deus pra tua vida? Ei, ainda estão de pé. Enquanto a vida, a esperança, promessas não tem prazo de validade. Lembra de Abraão? Abraão recebeu uma promessa de Deus quando saiu da sua parentela da casa de seu pai. Abraão caminhou muito, pisou em tantas terras, tantos lugares, passou momentos difíceis, conquistou muita coisa, mas existia uma promessa que ainda não tinha se cumprido na vida de Abraão. E mesmo ele estando já em sua velhice, a Bíblia nos diz que Deus foi fiel pra cumprir e para realizar aquela promessa. Na tua vida não é diferente. Deus manda dizer, as promessas estão de pé e eu sou fiel para cumprir. Amém? Você crê? Amém? Amém? Amém.